Alô, alô! Um grande abraço a você que acompanha a Eleven TV. Estamos de volta com o quadro do Stop & Go e hoje com uma pessoa que viu de perto, uma pessoa que atravessou gerações e que viu o automobilismo virtual e ajudou a construir em várias áreas e é um dos responsáveis por o nosso hobby ser do jeito que é hoje. Estou falando dele, você vê aí na imagem, o Rodrigo Wieser, ou para os mais íntimos, o Rodrigo Stegman Teves. Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Wieser e também com o Rodrigo Stegman. Vamos desmistificar um pouco sobre a vida pessoal desse que é uma das pessoas que, repito, fez com que o automobilismo virtual tivesse a cara que ele tem hoje. Wieser, prazer recebê-lo aqui na segunda edição do Stop & Go e vamos lá. Está pronto? Estou pronto. Tem perguntas polêmicas hoje? Polêmica eu não sei. Aqui você sabe que o negócio a gente vai perguntando. Então, pra começar, eu já tinha falado o nome, mas é Stegman, Stegman Teves. Qual é o seu nome, a sua idade e onde você mora? É, Rodrigo Stegman Teves, atualmente 37 anos. Eu moro em São Bernardo do Campo. Sou nascido em São Paulo, mas moro aqui em São Bernardo desde sempre. Já vi que a voz aqui está ruim, Vicente. Acabei de sair de duas narrações seguidas, o senhor sabe muito bem. Então, acabado aqui, com a voz comprometida, vai ser uma entrevista com uma qualidade sonora sensacional. É, dois que acabaram de fazer a transmissão, né? A gente está gravando depois de nós dois termos feito a transmissão, então a qualidade da voz não vai estar das melhores. Mas, enfim, pra começar, pra não ficar muito longo, você falou que desde pequeno vive em São Bernardo, 37 anos. E em que momento você se apaixonou pelo automobilismo? Hum, desde sempre, hein? Acho que desde que eu me conheço por gente, de ver Fórmula 1 da TV. O básico é isso. Senna Piquet, Fórmula 1, domingo de manhã. Mas não teve uma influência de pai, mãe, algum parente? Ah, eu acho que... Bom, eles é que ligavam a TV, né? Depois eu que aprendi a ligar. Eu que aprendi a ligar. Mas eu lembro, deu pequeno assim, muito pequeno, acordando, assim, 6 da manhã, o sol nem tinha arraiado ainda, eu sentava lá no sofazinho, ligava lá a TV e ficava esperando a hora da corrida. Então, um negócio bem... bem esquisito. É, eu me identifico um pouco com isso também. E foi com essa linha de começar a gostar do automobilismo por conta que surgiu a ideia do F1 BC, quando que você entra... Antes de falar do F1 BC, quando que você entra no automobilismo virtual? É, depende do que é o começo do automobilismo virtual, né? Mas... Não, esquece Atari, o pessoal do Enduro, tem muita gente que fala. Fala desse automobilismo virtual que a gente já conhece, de internet e tudo mais, né? É, online, online, 2006 mesmo, que foi o começo do F1 BC, assim, eu corria mais offline, até 2005, aí 2006 já começou ali um campeonato entre amigos, né? Primeiros amigos ali, na época do Orkut, a rede social mãe de todas aí, né? E aí entre amigos a gente já começou a brincar e a formatar um campeonato ali. Então, de AV desde 2006, mas de offline pra trás é tudo que... Desde o começo, né? E a partir daí, então, quando juntou esses amigos, porque você tinha uma profissão antes disso, antes do F1 BC, como que você começou, então, a tocar o F1 BC? Então, eu venho de publicidade, e aí na publicidade trabalhei em várias áreas, em design, criação... É, isso eu não sabia, hein? Novidade. Design, criação, web design, só que aí eu falei, ah, eu quero trabalhar com a parte de jornalismo e tal, de assessoria. Primeiro eu queria trabalhar com jornalismo puro, né? E aí eu fiz testes lá no Grande Prêmio, o site Grande Prêmio, e aí eu fui o vice-campeão do concurso que eles fizeram de estagiário. Acho que foi o primeiro concurso que eles fizeram de estagiário que teve, e aí eu fui o vice, só que aí as assessorias de imprensa ligaram lá pro Flávio Gomes e falaram, ó, me passa o vice, o terceiro, que a gente quer contratar, pessoal bom aí na área. E aí eu fui pra assessoria de imprensa. Em vez de trabalhar com o Flávio Gomes, eu fui trabalhar com assessoria de imprensa. De quem que você vai trabalhar? Eu fui trabalhar com o Otazu, o primeiro boss aí. É mesmo? Otazu, é, muito louco. E aí cobri muitos pilotos, muitas equipes, muitas marcas também. Pude cobrir... Tá, mas então, só pra entender, você falou que trabalhava no ramo da publicidade. Então você não se formou em jornalismo? Você não é jornalista? Não, sou de publicidade. É, olha, sabendo, depois de quantos anos que a gente se conhece? Nove anos, oito anos que a gente se conhece, novidade, eu pensei que você era formado em jornalismo. Não, sou de publicidade mesmo. Olha só, me enganou esse tempo todo. É, mas eu aprendi muito também nessa parte aí, aprendi muita coisa, porque aí foi o meio do automobilismo, né? Aí eu aprendi, eu passei aí constantemente autódromo, conversar com os pilotos e entender melhor vestidor de categoria. Então, começou a entender mais e aprender mais até de coisas que são úteis até hoje para a F1 BC, né? Que é a parte de... A parte jornalística, a parte de mídia e tal. Então você estava... Foi bem importante. ...trabalhando com algo que todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas gostariam, que é ganhar para trabalhar no meio do automobilismo. E você largou tudo isso para a F1 BC? Foi. Foi basicamente isso. Então contem agora como é que começou essa loucura. Foi basicamente isso, porque eu achei que eu trabalhava muito e ganhava pouco. E aí só troquei seis por meia dúzia, porque continuo trabalhando muito e ganhando pouco até hoje, né? Então, não deu muito certo isso aí, mas... Mas pelo menos eu podia fazer os meus horários, porque trabalhar com o automobilismo é um negócio muito cruel. Você vai trabalhar durante a semana inteira para fazer conteúdo, só que chega no final de semana, em vez de descansar, você tem que estar às seis da manhã no autódromo e voltar às dez da noite. Pois é. Trabalhando na sala de imprensa e tudo mais. As maravilhosas condições da sala de imprensa, né? Ah, sala de imprensa que não tem nada, dependendo do autódromo, é precário, enfim. E naquela época, muito mais hoje em dia, deve ser bem mais tranquilo, né? Hoje em dia, no máximo, tem um café preto e um biscoitinho. É, antigamente não tinha nem isso. Tinha água só e mal tinha internet direito. Um negócio de louco. Então, assim que começou a FOMBC, você querendo parar de trabalhar para os outros. Então, me contem, no começo, os primeiros percalços. Bom, aí eu estava sem muita grana, praticamente só a rescisão, assim. E aí, eu comecei a fazer campeonato, só que no começo, ele já tinha começado enquanto eu estava trabalhando, assim. Só que era básico, era o grátis, né? Não cobrava nada. Aí eu comecei a me dedicar mais. Ah, bom, vou me dedicar a isso, já que eu tenho... Tenho mais pretensão de ficar por aqui mesmo, de descansar um pouco. Eu vou trabalhar um pouco nesse FOMBC, né? E aí, rapidamente, a paciência se esgotou. E aí, eu falei assim, bom, eu só vou fazer isso aqui se me pagarem para eu fazer, porque é muito trabalhoso. E aí, eu botei lá. Eu estava sem dinheiro mesmo, assim, na época, no começo. Estava sem conseguir pagar a internet. Então, eu falei, ah, eu vou lançar um campeonato que é pago e vou dar uma premiação. Era uma webcam, na época. Uma inscriçãozinha paga ali, tudo mais. E aí, eu consegui fazer esse primeiro campeonato que foi de Super Clio. E aí, já se passaram algumas temporadas de FOMBC, né? Então, o primeiro campeonato da FOMBC não foi na F1 Challenge. Ele foi no R-Factor, já. Não, foi na F1 Challenge. Mas aí, os grátis, né? Ah, certo. Os grátis na F1 Challenge. E aí, quando chegou uma hora que eu falei, bom, eu quero fazer um negócio pago, eu quero tornar isso aqui maior. E aí, joguei. Falei, ó, pessoal, eu só vou fazer se for pago mesmo, né? É isso aqui em inscrição. Acho que era 15 reais. E é isso. E o pessoal topou, né? Para a minha surpresa, o pessoal topou. Pagaram e aí eu consegui fazer a premiação, pagar a internet, ficar mais tranquilo. Eu comecei a fazer mais disso aí. E aí que foi crescendo, assim, né? Os F1 Challenge eu nunca fiz pago, porque o próprio jogo era muito precário. Então, não dava pra... E na época, já se cobrava campeonatos no virtual? Ou foi um pioneirismo? Eu acho que já cobravam, sim, viu? E vamos pontuar uma coisa. Eu sempre falo, por exemplo, que eu estou há 10 anos, agora há 12 anos no AV, 13 completaram esse ano. Eu comecei com 10 anos em 2007. Mas a F1 BC já estava existindo um pouquinho antes disso. E eu era uma criança, tinha 10 anos na época. Então, eu não lembro muito bem. Por isso que é importante perguntar se já cobravam, se não cobravam. Porque eu comecei a tomar um pouco mais de noção do AV ali em 2008, 2009, e já haviam ligas pagas. É, o pessoal me encorajou bastante, os amigos mais próximos. Eu lembro até hoje do Fernando Passos, que corre desde aquela época e hoje participa bastante com a gente. Um dinossauro. Ele procurou no Orkut, perguntou, e aí, tudo bem? Eu te conheço lá do Orkut. Quanto que custa pra correr e tal? Aí eu parei assim, falei, pô, podia estar cobrando isso aqui, né? Mas na época, não. Eu falei, não, pode entrar, de graça e tal. Aí o pessoal foi encorajando mesmo, assim. Eles sabiam que era trabalhoso, até porque na época tinha que fazer muita coisa. Hoje também, mas na época era muita coisa desconhecida, né? Ninguém sabia fazer muita coisa. E qual que foi a maior coisa que você encontrou dificuldade? O que você mais foi bandeirante nesse sentido? Desbravou? Falei assim, foram muitas coisas, a gente sabe. Mas qual que foi a que você coloca como principal? Coisa mais trabalhosa? Se a coisa fosse, putz, eu que fiz isso e estão seguindo. Cara, acho que o mais trabalhoso... Posso melhorar a pergunta? É que é muita coisa pra fazer. O que você, então, mais se orgulha de ter feito no F1 BC? O que eu mais me orgulho de ter feito no F1 BC é um formato de campeonato de regras que virou referência pra todas as ligas que vieram depois daquela época pra praticamente até agora, assim. Campeonatos, três temporadas, campeonatos quinzenais, um formato aceitável, ali dos 50 minutos de corrida, as categorias em níveis diferentes, com licenças, e o regulamento também bem especificado, configuração de servidor, tudo isso. Acho que foi o que eu mais me orgulho, assim, de ter feito. E também a parte jornalística também, a parte de ter um site organizado com resultado, com tabela de pontuação, tudo. Porque acabou... Engraçado, acabou virando referência e até hoje poucas ligas conseguem fazer esse material que a gente consegue. Então, até hoje é um diferencial. Isso é verdade. Realmente é uma coisa que a maioria das ligas acabam tendo dificuldade. mas não só de louros e de vitórias vive o F1B-C. Qual o seu maior arrependimento? O que ele fala? Putz, isso aí... O maior arrependimento? Talvez... Aí você pode entender o arrependimento no sentido de eu deixei de fazer ou coisa que eu fiz e não deveria ter feito. Ah, foi deixar de ter cobrado mais caro logo no começo. Não nega esse steak, mano, o nome é esse judeu, é... Era muito barato a inscrição, nossa senhora. Esse é o maior arrependimento? É o maior arrependimento, porque era muito trabalho na época e... e cobrava-se uma pechincha para correr. É lógico. Não, é porque tem pessoas que falariam qualquer outra coisa mais rebuscada. Inventariam toda uma história. Não, porque eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado. Então, acho que isso é verdade. O trabalho que tinha na época era uma coisa muito mais arcaica, era um carroção mesmo para você conseguir fazer tudo isso funcionar. Então, imagino que deveria ser mesmo um pouco mais trabalhoso. E nesse meio tempo, desde 2006 para cá, 15º ano de F1BC, 14 anos se completarão, teve algum momento que você falou assim, acho que a F1BC vai acabar. Com sinceridade. Putz, não, não. Mas teve muitos momentos, eu gosto de reanalisar a minha vida constantemente. E muitas vezes a gente tem que se perguntar, você continua tendo saco para isso? Paciência, tenho vontade, tenho motivação, tem... Você continua tendo paixão por corrida? É uma coisa que a gente tem que se perguntar para continuar fazendo assim, porque tem horas que muita coisa acontece de ruim que a gente tem que acabar se perguntando, é isso mesmo que você continua querendo? Às vezes aparecem oportunidades na vida boas, né? que faz a gente pensar, será que eu tenho que deixar de fazer isso para fazer aquilo, né? Então, às vezes, aparecem também as oportunidades que faz a gente pensar, será que para, não para? mais, assim, do F1BC como uma organização ali, não imaginei que fosse acabar, não, acho que depende mais... Nem numa curva descendente assim, no momento... Porque, claro, o F1BC, para quem não sabe, só contextualizando, lá até 2012, 2013, mais ou menos, o F1BC estava na crista da onda, eram o quê? 17, 18 categorias que tinham, era de domingo a domingo, era um negócio impressionante, era uma referência dentro do automobilismo virtual brasileiro. E foram surgindo outras ligas, e nisso que entra até o ponto que eu falei da reinvenção do WISAP ao longo do tempo. Porque, confesso, que ali por final de 2014, começo de 2015, achava eu que o F1BC poderia acabar, ou pelo menos chegou muito próximo do seu fim. Eu acho que você deve concordar comigo nisso, porque foram situações onde nós tivemos grids pequenos, poucas categorias, e eu acho que foi o ponto totalmente descendente do F1BC. Sim, foi ali para 2014, por aí, de 14 para 15, talvez os grids um pouco mais baixos, mas eu acho que é muito difícil você ter uma, aquela curva ascendente o tempo todo, se você olhar até empresas grandes, consolidadas, é muito difícil, né, se manter sempre crescendo. Eu acho que as curvas existem, e os ciclos existem também. então eu acho que a gente tem que saber respeitar os ciclos, a gente tem que saber ter calma, ter frieza para entender que há renovações, há processos a serem feitos também, eu acho que é até inevitável, não tem como você estar sempre o tempo todo no máximo, porque você atinge uma excelência, você faz um projeto de longo prazo, com campeonatos, com simuladores, com técnicas ali de administrar o negócio, que você tenta usar isso por muito tempo, você tenta arrastar por um longo tempo para poder valer a pena o esforço que você teve ali de desenvolver aquele projeto, então isso vai desgastando um pouco o formato, e aí a curva cai um pouquinho e a gente tem que ter o jogo de cintura de saber se reinventar, de refazer coisas, inclusive hoje eu vejo que o F1BC ele está numa ele empinou numa curva um pouquinho descendente agora e por isso eu já estou fazendo um monte de coisa em plena segunda, terceira rodada da temporada que é geralmente o que tem menos novidade para lançar, full time trabalhando assim porque antecipar esses movimentos de baixa são muito importantes e a gente chegou num ponto que os simuladores deram uma estagnada não dá para negar deram uma estagnada muita oferta uma nova fase de games nova fase de games de simuladores que estão trazendo gráficos muito bons então outros simuladores vão ficando um pouco para trás você vê até visualmente para a transmissão para um piloto mais novo que quer começar a correr o interesse já começa a cair ele vê estou vendo uma transmissão está um pouco defasada então começa a cair um pouco o interesse por aquilo então você tem que saber já renovar tem que já procurar outras alternativas aí acho que saber isso é é fundamental para o negócio o negócio FNBC para o automobilismo virtual como um todo é saber identificar essas tendências aí e já buscar renovar mas é um aprendizado assim é um aprendizado aquele lá de 2014 foi uma fase de baixa assim que talvez a gente tenha demorado um pouco mais para para responder para reagir e por isso demorou ali uma duas temporadas para se reerguer uma resiliência palavra que está tão em voga hoje em dia podemos falar como resiliência e você disse também até hoje a gente continua bem assim você falou que a gente tinha corrido de segunda a segunda mas aí a gente tinha uma por noite e aí a gente mudou esse formato aí eu comecei a namorar também e aí eu pensei assim bom e o pessoal da organização também começou a ficar muito cansado narradores diretores de prova tudo mais então assim final de semana começou a ficar muito pesado para a gente poder trabalhar e não ter nenhum descanso então eu falei bom então vamos tirar o sexta, sábado e domingo e a gente passa esses campeonatos para durante a semana aí ficam dois por noite então em número de campeonatos ainda é basicamente a mesma coisa e você falou por exemplo pegando o gancho que você tinha dito que sim nunca pensou que iria acabar mas ao mesmo tempo também pensa em renovações e pensa que talvez tenham outros planos na sua vida você já parou para pensar e falar assim putz estou de saco cheio disso aqui falando português claro estou de saco cheio vou pegar o meu boné e vou embora vou largar o F1 BC você está pronto para o fim do F1 BC? não não porque não porque ele não vai ele não vai acabar assim na verdade se eu deixar de estar com o F1 BC ele não vai deixar de acabar porque durante esse tempo todo tudo pelo que eu trabalhei assim foi para tornar o F1 BC independente de mim então o dia que se um dia eu precisar me afastar não é a minha ausência que vai fazer o F1 BC deixar de existir eu acho que ele tem condição de com as pessoas certas no comando que estão hoje próximas de mim tem condição de eu destinar destinar o o que chega para o F1 BC para essas pessoas poderem cuidar todos os recursos podem ser para essas pessoas cuidarem do negócio então existem sucessores então? tem né tem recurso para isso também eu acho que tudo foi feito para isso mesmo parte de narração de direção de provas você consegue sei lá muitas vezes perguntas para esportistas mas você imagina o seu prazo de validade quanto tempo você ainda atende automobilismo virtual? acho que não sei não nunca parei para pensar muito nisso como competidor eu acho que já esgotou tem que dar graças a Deus que eu sou um piloto mediano porque se eu fosse muito bom eu ia querer ficar só correndo fominha eu ia querer ficar só correndo se eu fosse muito ruim eu ia ter desistido no começo então é bom eu ter sido um piloto mediano tenho lá meus títulos tal mas ter sido um piloto mediano acho que ajudou bastante a alongar a ter dedicado mais ao F1BC do que a ser piloto assim mas então você não consegue precisar ficaria mais dois, três, quatro anos no Aver ah não não vou fazer esse tipo de plano não sem planos tá ouvindo Cíntia Cíntia queria filho Cíntia queria casar e você consegue imaginar você conciliando uma vida de casado que você atualmente namora é noivo se não me engano você consegue imaginar uma conciliação entre um matrimônio e o F1BC dá dá sim só que aí vai ter mais Rodrigo Vicente nas narrações vai ter mais Fabio Zito nas narrações vai ter é porque o que pega mesmo assim eu trabalho praticamente full time é não sei nem dizer quantas horas por dia eu trabalho com o F1BC porque quando eu não tô com a mão na massa aqui no PC eu tô pensando em novidades não tem como desligar né é não desligo eu não gosto eu gosto de trabalhar mesmo se eu fico ali passo um sei lá um fim de semana na praia já fico agoniado eu quero voltar e trabalhar entendeu não sou muito de ficar parado não mas o problema são as horas que a gente gasta mais a noite assim eu acho então até por isso é importante montar uma equipe bacana não ficar com uma sobrecarga entre as pessoas que estão ali organizando porque a gente precisa ter esse respiro no dia a dia e pra se um dia precisar também então por isso que a gente tem alguns diretores de prova alguns narradores é e essa essa rotina das noites assim talvez seja o que pega mais porque é um horário marcado que você tá ali né sim não é não é flexível igual o trabalho com o F1BC de administração e planejamento de execução e convenhamos eu acho que a maioria dos donos de liga que narra narra pela necessidade não por gosto eu sei que é o seu caso isso então é uma das peças importantes essa essa questão de você querer talvez se desvencilhar o máximo possível mas já que estamos falando dessa questão de narração pegar um gancho porque aqui não tem muita pergunta não tem pergunta ensaiada nenhuma tudo na lata aqui pra ele mas como que você vê não sei se você sente alguma coisa por ter revelado o Rodrigo Vicente pra quem não sabe este pequeno rapaz aqui com seus 14 pra 15 anos num concurso vamos assim dizer no F1BC no fórum do F1BC pra pessoas se sujeitarem pra pessoas se colocarem à disposição pra narrar eu muito cara de pau na época me coloquei lá e fui aceito pasme fui aceito e eu acho que daquela época eu sou o mais eminente o único que está na ativa desde então então eu queria saber de você como que é esse sentimento esse é muito bom mas enfim cara assim além de fazer campeonatos que nem você falou provavelmente narra por obrigação é mais ou menos isso meu negócio minha paixão é fazer campeonato não é ficar narrando corrida e a segunda paixão que eu tenho talvez seja de liderar a equipe eu acho muito legal muito fascinante poder descobrir na comunidade pessoas talentosas assim então você nas narrações também os Itel e outros que mandam muito bem gente de talento pra ir pra várias coisas internas fazer pinturas fazer 3D fazer molde fazer direção de provas parte estrutural assim então é muita gente talentosa realmente inclusive de direção de prova também poder fazer um briefing bom uma administração boa de uma corrida ser o maestro ali do evento assim eu tenho muito orgulho mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho muita sorte também de ter contado com o apoio dessas pessoas assim porque sozinho eu nunca tive desde o começo eu nunca tive sozinho nunca fiz tudo sozinho sozinho entendeu sempre teve pessoas boas ali do meu lado se não se não executando pelo menos pelo menos dando ideias ou incentivando então eu tenho que agradecer na verdade a você e as outras pessoas que de alguma forma contribuíram assim com a F1BCE se for pensar claro que aqui é pra falar de você mas se não tivesse rolado aquela oportunidade não existia nem a Eleven TV hoje em dia tudo começou lá em 2012 setembro de 2012 e olha o monstro que você criou Rodrigo então é foi uma boa criação isso aí e eu sempre falo isso eu aprendi tudo que eu aprendi pra conduzir uma transmissão como fazer uma transmissão a parte não de locução mas a parte teórica no sentido de conduzir mesmo foi na F1BCE depois eu tive outra grande escola que foi a Racing Brasil ensinando a fazer a transmissão e depois juntou tudo isso e um autodidatismo ímpar de procurar as coisas por conta que fez com que acontecesse tudo isso mas vamos voltar a falar de você porque não estamos aqui pra me sabatinar depois quem sabe sai uma entrevista no F1BCE com o Rodrigo Vicente a maioria das pessoas começam meio que no empurrão assim acho que eu não sei narrar acho que eu não consigo fazer isso aquilo eu vou lá e falo tem que ir acabou e vai porque a maioria quer só correr no começo então a gente tem que ir descobrindo um pouquinho na marra ali pensou que poderia com sinceridade pensou que poderia dar pé o Rodrigo Vicente? ah sim viu sim lógico que sim e pouca narrador bom a gente já identifica no primeiro minuto primeiro minuto é mas enfim vamos continuar falando de você você falou agora pouco de títulos e etc isso tem a ver com o seu nome o seu alcunho o seu apelido dentro do automobilismo virtual que é Rodrigo Wiza porque agora você usa o Stegman já dá uma coloca um nome mais profissional dada a envergadura que o automobilismo virtual tem mas de onde surgiu o Wizard junto do Rodrigo? o Wizard ele surgiu muito antes do automobilismo virtual é só um nickname que eu usava porque antes de fazer campeonatos de automobilismo virtual lá nos 97 98 eu já jogava outros jogos multiplayer na internet tipo Quake e aí no Quake já tinha um Anze e tudo mais e aí lá eu era o Wizard entendeu? e aí lá eu comecei a organizar campeonato de Quake isso era 98 99 por aí e aí eu mantive esse nickname aí tranquilo sempre ligado então a organização e ao virtual sempre sempre gostei de organizar organizar campeonatos isso aí é muito bacana e onde você tá gravando? eu tô aqui no meu quarto mas onde você tá? é o QG do F1BC? é o QG do F1BC é o tá o Mildi Sala que tem ali os umas miniaturas de Fórmula 1 os troféus do F1BC alguns outros e tem um outro negócio aí no canto vou até mexer na imagem aqui pra mostrar ali perto do frigobar que é aquela placa é da Indy 500 de 2016 conta pra gente o que a pessoa que trouxe aquela placa representa pra você sei lá uma herança que eu ganhei porque era do Pesolo né isso aí era do Pesolo e deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali é tem ali aquele capacete do Hamilton é um capacete eu tenho dois desse um meu e um que era dele também é foi muito triste assim eu tive que depois que o que o Pesolo se foi assim eu fui lá na casa dele né já toda vazia e tal e aí a irmã dele que que deve ter voltado a morar na Finlândia a irmã dele mora na Finlândia aí ela veio pra cá pra cuidar de tudo e tal ela falou ó vem pra cá que tem umas coisas dele aqui que eu não sei o que eu faço né e aí tenho essa placa guardada com muito carinho aí foi quando quando o Pesolo foi pra Indianápolis né foi pra Indianápolis ver as 500 milhas e fez vários vídeos tem no Youtube e tudo mais é um registro histórico né é eu guardo com muito carinho aqui várias coisas e aquela garrafa de champanhe que ele ganhou do desafio de Rally acho que foi o desafio de Rally né ele tinha um monte de coisa ele tinha viseira da Bia eu acho que foi com a Bárbara eu acho que foi com a Bárbara com a Babi que é que é nossa amiga também de muitos anos de autódromos de autódromos é mas tem os anuários umas miniaturas dele também coisas muito legais é uma pessoa que também tem um carinho muito grande tivemos nossas nossas eu não vou nem dizer nossos entreveiros porque uma coisa meio meio unilateral mas é uma pessoa que eu guardo com bastante carinho mas você chegou através dele né em parte sim é pois é contava a história que contava uma história muito boa que não porque eu era um grande fã do trabalho dele molequinho era fã mesmo da Pesolo TV que a sua mãe mandou um e-mail uma carta lá bom isso eu já não lembro aí eu já não sei a história que ele contou que sua mãe mandou mas não vamos ficar falando agora já tá virando a história pra mim vou contar vou contar vou contar agora não 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 aqui é o Stop and Go é pra entrevistar você queria conhecer ele aí queria que fosse no autódromo com ele e aí começaram a ter contato não foi isso? foi isso pior que eu não lembro agora falando sério mesmo não lembro sendo sincero se teve algum tipo de contato nessa linha eu não lembro sendo bem honesto agora mas enfim pra não ficar muito longo pra gente não se estender não é querendo fugir do assunto mas você falou que gosta de Quake falou que gosta de outras coisas como é o Rodrigo Stegman o Rodrigo Tevez no dia a dia ele acorda de manhã o que ele gosta de ouvir o que ele gosta de fazer o que ele gosta de comer o Rodrigo filho da dona fulana e do seu fulano não o Rodrigo Isa do F1BC cara eu gosto de ter os meus próprios horários é pra isso é por isso eu gosto muito do F1BC porque também eu consigo fazer os meus horários então depende muito muito flexível com o horário é consigo me adaptar fácil a isso e o que mais que eu gosto de jogar eu gosto de jogar jogo de tiro gosto de PUBG gosto de Counter Strike jogos desse tipo além de de corrida né e o que mais você perguntou é um músico o que você gosta de ouvir por exemplo eu gosto de ouvir eu gosto de ouvir de tudo mais ou menos bem de tudo mas a maioria das pessoas que que chegam aqui que convivem aqui e falam nossa você é o cara mais eclético que eu conheço mas sim não gosto de certas certos ritmos brasileiros assim mas eu não posso te convidar pra escutar um molejão por exemplo ah não não gosto dessas coisas não eu gosto de death metal black metal trash metal eu gosto de metal gosto de metal e só que ao mesmo tempo cara eu gosto de eletrônico eu gosto de rap e eu gosto de rap eu gosto de ópera também então é é muito complexo falar sobre música ah mas acho que já deu uma boa pincelada e como tem horas que eu tô ouvindo é tem horas que eu tô ouvindo bar eu tô ouvindo Chopin aqui tem horas que eu tô ouvindo metal extremo esse é o padrão de convidados que a gente quer no Stop and Go aqui da Eleven TV mas e como que é o Rodrigo filho o Rodrigo namorado ah isso aí é difícil hein eu acho que eu consigo conviver bem com a minha família é talvez melhor que a média hoje em dia e como parceiro assim tirando essa falta de tempo das noites acho que do resto consigo lidar muito bem assim não vou te dizer que eu sou um cara romântico mas eu acho que eu consigo fazer bonito é o que importa tem alguém pelo menos né e eu que nem isso mas e você falou de lidar bem com a sua família como que a sua família interpreta o automobilismo virtual eles entendem eles como que funciona porque é uma época diferenciada de 2006 então como que foi essa evolução ao longo do tempo do Rodrigo com seus pais ah eu acho que é mais ou menos igual vida de youtuber assim eu vejo que muito youtuber hoje em dia passa mais ou menos a mesma coisa né e quando fala que quer ser ou que vai tá fazendo isso ninguém bota muita fé né então no começo é pais da nossa geração assim você sabe né é aquela coisa de ah devia tá no emprego a carteira assinada acordando 6 horas da manhã pegando trem metrô ônibus indo trabalhar meus pais até que compreendem bem isso porque eles eles apesar de terem trabalhado dessa forma hoje em dia eles trabalham em empresa própria também né então eles eles entendem melhor isso é mas outros parentes talvez não compreendam muito essas coisas assim né é até hoje meus pais compreendem porque eles sabem que eu tô conseguindo me virar tranquilo então não tem muito estresse não e faltou fazer alguma coisa no automobilismo virtual falta falta fazer muita coisa ainda então elenque 1 desejo é eu quero ter um eu quero narrar uma corrida 24 horas seguidas eu quero eu quero correr uma corrida 24 horas seguidas só você pilotando é também eu quero ter um campeonato feminino no F1BC não mas é realmente são coisas bem distintas é uma ecleticidade ímpar mesmo continue eu quero uma equipe full de narradores na agenda pra não precisar narrar eu quero ter um sistema um sistema mais automatizado no F1BC que pudesse facilitar pros pilotos também tá sempre em busca disso tanto de inscrição quanto de controle acho que é uma coisa que que a gente ainda necessita mais que eu quero eu quero ter campeonatos eu quero ter campeonatos que tenham mais relevância no âmbito dos esportes eu acho que tem muito campeonato hoje em dia e a gente tem que buscar diferenciais sempre e o que mais que eu que eu quero não haver cara essa projeção assim também eu quero muito eu quero ver um os campeonatos do F1BC terem um reconhecimento realmente top assim e que isso possa se traduzir em dar retorno pros pilotos eu acho que isso é é bastante importante assim muita gente tem o pé atrás com ligas e tal porque vem com mercenários né é porque não tem as grandes premiações que os eventos das próprias marcas tem né mas é diferente é uma Fórmula 1 a condição deles perto da nossa de oferecer uma premiação maior então eu acho que esse caminho também é importante a gente buscar uma forma de trazer mais premiações e outra coisa também que eu gostaria de ver no AV é as equipes também conseguirem se profissionalizar a ponto de terem patrocinadores que possam bancar os pilotos não só a inscrição do piloto né mas o equipamento acho que o mínimo que o patrocinador tem que fazer é bancar a inscrição e manutenção do equipamento do piloto dar um bônus pra ele porque os caras se dedicam um monte né então eu gostaria de fazer mais também pra ajudar as equipes a conquistarem isso porque eu acho que isso faria isso traria o foco do automobilismo virtual pra um outro patamar assim talvez os pilotos parassem de se preocupar com coisas que não são tão relevantes e passariam a ter menos pressão com relação a isso justamente por já por terem esses apoios eles passariam a focar mais em realmente divulgar o AV de uma maneira mais mais moderna eu diria e dentro disso são vários desejos você tem noção você consegue mensurar você falou eu queria fazer mais você tem ideia do que você fez pelo AV que se o AV tem esse formato hoje em dia não é puxando o saco você sabe que eu não preciso fazer isso mas tem muito da sua culpa se o AV tem esse formato hoje em dia no Brasil ou até mesmo no mundo porque o FNBC é uma liga de relevância que durante muito tempo foi uma liga de grande relevância no mundo inteiro você já parou pra pensar na culpa entre aspas que você tem de tudo isso? Ah um pouco acho que as boas ideias estão sempre aí pra pra inspirar assim como eu busco inspirações em outras em outras ligas em outros projetos eu acho que a gente tem que extrair o que o que se tem de melhor até do automobilismo real assim e e até alguns às vezes pegam e falam ah é você não tá fazendo a simulação exata isso aqui não é igual ao automobilismo real e assim tem coisas que eu acho que são defeitos no automobilismo real então eu gosto sempre de pegar o que tem de bom sim é não vou copiar fielmente o automobilismo real porque ele tem pode ser uma merda ele tem vários defeitos sim então eu tento buscar o que tem de melhor em cada lugar é copiar na íntegra acho que ninguém faz nem nem fizeram em relação é já fizeram mais ou menos em relação a F1BC de copiar praticamente xerocar o regulamento e os nomes dos canados já teve esse umas coisinhas meio feias por aí mas na verdade eu nunca nunca liguei eu fiquei mais lisonjeado com esse tipo de coisa porque copiar não adianta não adianta você copiar o que tá escrito lá e a configuração do campeonato e tudo é porque o que faz a diferença não é isso isso aí é é a vitrine do negócio né pra finalizar porque era pra ser uma entrevista curta a nossa primeira entrevista com o Salvino não foi assim e a segunda também não porque nós gostamos de conversar principalmente eu e você nós estamos gravando essa entrevista a meia noite e é sempre normalmente um bate horário que a gente tem né a gente sempre marca pra conversar quando a gente tem que falar alguma coisa por volta da meia noite é impressionante isso mas 1h10 então é 1h10 pra finalizar mesmo o que representa o automobilismo virtual pra você ou melhor o que o automobilismo virtual representa pra você é automobilismo virtual assim é uma é uma paixão que pode resumir várias coisas pela qual eu sou apaixonado porque através do F1BC eu pude é pude desenvolver e trabalhar com várias coisas que eu adoro que a parte de marketing a parte jornalística a parte de games a parte de automobilismo de caçar talento a parte de organizar campeonatos então eu acho que é um conjunto de paixões na qual eu encontrei assim pra pra poder tocar esse projeto e é muito interligado também com essa fase da minha vida e daqui 37 anos o que você imagina estar fazendo 37 anos eu imagino estar 37 anos eu imagino estar vendo o F1BC não precisar de mim e e rodar sozinho com bons profissionais que que terão ideias frescas é é renovadoras e inovadoras e ao mesmo tempo estar bem tranquilo na minha vida faltou alguma pergunta ah faltou perguntar se perguntar uma última coisa o que é perguntar as tretas os barracos os então responda os cheaters então responda fique à vontade para responder não tenho maiores tretas já que você tocou nesse assunto a entrevista é para falar claro um pouco do F1BC mas principalmente para desligar um pouco a imagem do Rodrigo Isa do Rodrigo Stegman do F1BC porque querendo ou não a tua imagem você sabe disso está muito intrínseca ela está colada muito colada com a do F1BC então as pessoas acham que o F1BC tem esse rosto que é o seu que o F1BC tem cabelos brancos como você só que não é uma coisa é o Rodrigo Stegman e outra é o F1BC então a entrevista era muito claro a gente não pode fugir do F1BC mas para falar também da sua vida pessoal conhecer um pouco mais do Rodrigo que pouca gente talvez conhece pouca gente tem acesso mas se você quiser falar sobre essa questão das tretas pode ficar à vontade não falar a verdade que treta foi mais no começo do F1BC porque a idade vai vai dando mais experiência para a gente vai calejando mais e hoje em dia eu não não tenho atrito com com ninguém do AV atualmente nem com piloto nem com nada porque hoje eu vejo de uma forma diferente a gente está todo mundo fazendo o seu melhor e é um hobby onde cada um está ali tentando se divertir tentando esquecer dos problemas que tem na vida particular tentando preencher algum algum buraco que tem na vida e e por isso até por isso me faz respeitar mais todo mundo que é que é envolvido nos eventos a gente não sabe que problemas a outra pessoa que está do outro lado da tela tem e por isso a gente tem que respeitar bastante eles são pessoas que confiam no nosso trabalho e que querem se divertir por isso eu trato todo mundo muito bem mesmo mesmo quando não sou tratado bem mas eu procuro não me estressar com isso lidar da melhor forma porque o tempo e as experiências já provaram que não vale a pena se estressar inclusive com com gente que de repente briga mas depois volta a correr com a gente quer dizer a gente sabe que foi um negócio do momento então sou bem resolvido com isso é só o tempo né o tempo que dá essa estrada pra gente antigamente era ban direto quantas e quantas pessoas foram banidas e equipes foram banidas do F1BC mas a idade né como você falou vai amadurecendo mas tem alguma pessoa que você gostaria de ver aqui essa pergunta fica pro Wizard fica pra você que tá nos acompanhando quem você quer ver aqui no Stop and Go não semanalmente porque é difícil às vezes por questões de transmissão conciliar horários pra entrevistar as pessoas mas quinzenalmente a ideia é sempre trazer alguém quem que você quer ver no nosso quadro dê o seu recado deixe a sua sugestão que a gente vai tentar viabilizar conversar com essa pessoa claro pessoas eminentes no automobilismo virtual pessoas que fazem parte do nosso meio pessoas que são expoentes e que claro você tem a curiosidade de saber mais quem você gostaria de ver o Wizard no nosso quadro eu acho que você podia chamar o Cadu Carlos Cunha mas aí dá até fazer pessoalmente ah não ele mudou agora ele mudou ele tá em Recife agora tem tanta gente boa pra chamar antes que eu tenha mais contato aqui no no F1BC acho que o Ronan tem muita história boa pra contar eu acho que o Passos tem muita história boa pra contar indicaria também o o Leandro Vieiras já que ele faz um podcast você faz um vídeo de repente vocês trocam figurinhas é muita gente boa cara você vai achar muita gente bacana pra pra fazer muito bem então são algumas sugestões vamos tentar trazer viabilizar todas essas pessoas pro Stop and Go queria agradecer a sua disposição o seu tempo o vídeo foi gravado na íntegra darão ali 50 minutos de entrevista que não tem edição é tudo direto começa a gravar e vai embora então quero agradecer por disponibilizar o seu tempo que eu sei que é corrido e também um agradecimento pessoal por ter colaborado de certa forma com tudo isso porque eu não gosto de ficar falando muito de mim porque aqui é pra falar do entrevistado mas se hoje em dia o Rodrigo Vicente é o Rodrigo Vicente e o Rodrigo Vicente é conhecido pelas pessoas é o The Velvet Voice a culpa é tua então eu só tenho a agradecer porque você que colocou esse tijolinho você que colocou na verdade acho que não um tijolinho mas você colocou esse peixinho dentro d'água e o bom peixinho é aquele que quando você coloca dentro d'água ele sai nadando e não se afoga e modéstia à parte eu acho que eu saí nadando muito bem então eu te agradeço e agradeço o tempo agradeço os ensinamentos e espero que a amizade possa perdurar por muitos e muitos anos eu que agradeço Vicente você saiu nadando já de primeira e está aí de braçada muito legal ver o teu trabalho espero continuar vendo e continuar participando também disso logo você vai ter que narrar mais corridas aqui esse papo já foi muito revelador para quem está acompanhando já deve ter visto que você deve ter que narrar mais corridas futuramente puxa vida é muito legal ter participado disso aqui a gente poder conversar eu quando a gente conversa aqui entre gente a gente fala muita muita besteira se diverte muito dá muita risada mas cantar com a câmera aqui eu sou uma pessoa tímida na verdade então eu fico falando assim um pouco mais sério e tal não vou fazendo piadas até para não comprometer muito a qualidade do vídeo mas se um dia você quiser fazer um bate-papo assim sem limites a gente pode fazer também a ideia era essa na verdade é o que eu sou muito tímido diante da câmera assim da da exposição que nem eu falei eu não sou tão chegado em narrar eu sou meio tímido mesmo na verdade eu não sou de ficar aparecendo muito então é isso mas é sucesso aí Vicente você merece bastante muito bem então acho que já é hora de terminar daqui a pouco a gente vai começar a chorar ficaremos emocionados então mais uma vez agradeço a você as pessoas que estão nos acompanhando e se você ainda não é inscrito aqui no canal da Eleven TV além das entrevistas com as personalidades do automobilismo virtual você também acompanha quase que diariamente transmissões dos principais simuladores da atualidade tem iRacing Race Room Aceto Corsa Aceto Corsa Competizione R Factor 2 Automobilista enfim tudo de bom todos os principais simuladores da atualidade você encontra aqui então se inscreva curta aqui essa entrevista divulgue com os amigos e também aproveite para deixar o seu recado e deixar a sua sugestão mais uma vez obrigado a todos e a quem acompanhou até agora porque depois de 52 minutos é coisa a todos vocês um grande beijo um grande abraço e tchau